De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente foi resultado da combinação de dois fatores, alta velocidade e pista molhada. O piloto, de 43 anos, vinha de Brasília para Anápolis, quando tentou fazer uma das curvas aqui da BR-060 na altura de Alexânia. Ele derrapou, bateu no guard-reio e foi lançado ao canteiro central. Com impacto, ele morreu instantaneamente. Os destroços da moto, assim como o corpo, já foram removidos do local e no momento o trânsito flui normalmente.